Não estou falando isso, mas enfim, esta é minha humilde opinião. O senhor fala que a Yasmin deu um show de arrogância no BBB, mas tem uma pessoa que discorda, e discorda de maneira eloquente desse seu posicionamento, é a Fernanda, a Loba. Ela diz que faltou arrogância para a Yasmin Brunet. Depois da eliminação, ela disse que mais cedo falou para a Yasmin o que faltou na briga dela com a Alana. Ela falou o seguinte, Eu falei para a Yasmin que falta arrogância. Você é a porra da Yasmin Brunet, a filha da Luísa Brunet. Tem noção? Quem sou eu perto de você? Às vezes, arrogância é uma arma necessária. Quando você se sente importante, as pessoas vão falar Tu é arrogante pra caralho, mas numa briga é importante porque são os 35 anos de carreira que o Rodriguinho tinha. Se sou eu, eu falava, meu amor, eu fui convidada. Você passou por uma peneira de quantas pessoas? Eu fui convidada a dedo. A Fernanda é uma figura. Eu, às vezes, fico pensando... Sabe todo aquele discurso da Fernanda sobre fazer network na academia? Acho que ela foi fazer network no BBB, porra. Ela vai lá, fica dormindo o dia inteiro, aí faz amizade com o Rodriguinho, faz amizade com a Yasmin, tentou fazer amizade com a Vanessa, com o Bin Laden. Ela foi lá fazer network, porra. Ela tá... Porra, que é isso? Que saco, porra. A Globo e a Fernanda precisam tratar as pessoas de igual pra igual. Tem que parar com essa coisa de... Ah, não, é o camarote, é a sua porra, da Yasmin Brunet. Vocês estão tudo aí usando o mesmo banheiro, num estúdio, no Projac, porra. Se valoriza, Fernanda. Pra mim, sabe qual é a diferença da Fernanda pro Lucas Segura Bolsa? É que o Lucas, ele fica segurando bolsa de camarote. A Fernanda é aquela que tem uma bolsa falsa pra mostrar que tem igual a do camarote, pra mostrar que é igual, pra mostrar que tá ali no mesmo grupo. Sabe? Então, assim, a Fernanda acaba sendo uma Segura Bolsa também, só que ela se coloca um pouco mais igual. Eu sou amiga deles, eu estou no grupo deles. Então, quando ela fala isso, pra mim, ela tá bem equivocada. E a Fernanda sabe falar sobre arrogância, né? Porque ela também demonstra, às vezes, bastante arrogância ali no programa. E olha, tô falando mal da Fernanda aqui, hein? Que depois falam que eu tô torcendo pra ela e o cacete. Mas, de qualquer forma, enquanto telespectador, eu concordo com a Fernanda, tá? Eu acho que a Yasmin, se ela tivesse sido um pouco mais marrenta, desagradável e abertamente arrogante, teria sido muito melhor pra todo mundo. Teria sido pior pra Yasmin. Mas melhor pra todo mundo. Vamos ler os superchats? Vamos ler algumas mensagens que estão chegando? Agora nós vamos entrar aqui no bate-papo com o Eliminado. Mas vamos falar aqui. O Renan Cristóvão. Deram aval pra Leide, até pra colocar cadeira pros outros tropeçarem, já tinha dado bronca no confessionário. Se agora não pode mais, a produção deveria ter assumido o próprio erro e não jogar na Leide. Perfeito, Renan. Assumiu o próprio erro. Podiam ter... Ó, essa é uma abordagem. Ó, eu sei que a gente liberou, mas é o seguinte. A gente achou que dá muito trabalho essa história de piscina. Não vale mais, tá bom? Agressão e molhar as coisas dos outros. Tá bom? Ó, repensamos aqui. Seria mais legal. Seria mais legal. Concordo, Renan. O que mais? Maíra Tato. Viu o plano dos Gnomos pra derrubar o Davi durante a festa? Buda citou a pista de dança, apareceu um plano de sedução. Isso aí foi um corte errado que fizeram. Eu caí nessa também, é um corte errado. Eles, na verdade, eles querem aproveitar o VT, a pista de dança, pra fazer VT, pra aparecer, porque eles acham que a Alane usa muito isso. Então foi nesse sentido, isso aí foi desmentido já. Até vale ver o desmentido do perfil da Pitel. O que mais? Daniel Miaghi. Chico, Raquel ser eliminada no primeiro mês é uma coisa. Davi ser eliminado depois de 60 dias é mais prejudicial pra Globo do que se fosse no primeiro mês. Cara, eu discordo um pouco. Eu discordo um pouco. É muito pior perder o protagonista na terceira semana de programa do que faltando três semanas pra acabar o programa. Mas, tudo bem. O que mais? Sabrina Santos. Leide disse depois da eliminação que a produção chamou a atenção dela no raio-x de ontem. Aí logo em seguida a câmera do Gnomo foi com Deus. Abraços, pazinha e chiqueira. Já já nós vamos falar dessa situação da Leide aí. Sabrina, obrigado. O que mais? Juan Barbosa. Depois do resultado da votação de ontem, me pareceu claro que sozinhos as torcidas não levam a Isabelle longe. Acham que os ADMs, torcida da Isabelle, vão ter que engolir o orgulho e recalcular a rota? Ah, essa é uma boa questão. É uma questão interessante que o senhor traz, porque a Isabelle era fora Buda. E o Buda teve só 16% dos votos. Mas acho que o ranço generalizado com a Yasmin era muito maior. Mas faz sentido, Juan. O que mais? E aí Obrigado.